E aí galera, beleza? TD Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, a dica é extremamente simples, mas é uma dica muito bacana de como você pode estudar pelo seu Android. Isso mesmo, fazer cursos de graça no seu Android e com certificado, tá? A gente vai mostrar pra vocês aqui dois aplicativos sensacionais, que na minha opinião são dois dos melhores que temos disponíveis. E pra começar, a gente começa com o Cursos Grátis Prime Cursos. A gente vai instalar aqui o Prime Cursos, então a gente vai deixar o link na descrição aí direto pra Google Play. Aqui a gente clica em instalar e depois aceitar. Notem que o aplicativo tem vários downloads já, são mais de 100 mil, uma avaliação de 4,5, ou seja, uma avaliação muito alta. E o design do aplicativo também é bem legalzinho, então é bem bacana, tá galera? Olha, muitos comentários muito positivos, sempre falando bem do aplicativo e é por isso que ele tá aqui na nossa lista. Bom, o aplicativo já baixou, a gente clica em abrir. Então, Prime Cursos, um novo conceito em ensino à distância. A gente vai fazer o cadastro aqui agora, tá? Então você vai clicar aqui em cadastrar, vai colocar um nome, e-mail, uma senha e vai confirmar essa senha. Aí vai ser enviado aí o seu cadastro, tá? Bom, no caso aqui eu já tenho o cadastro, então eu vou apenas estar logando. Bom, então já acessei aqui. Esse aqui é o visual do aplicativo, depois que você cria uma conta, tá? Então é bem simples, bem simples, bem básico mesmo. Aqui você vai ter os meus cursos, tá? Mas aqui você vai clicar aqui em cima, tá? Nos três traços. E você vai ter acesso aos cursos que tá disponível aqui na plataforma, tá? Então olha só. Vamos ver um pouquinho aqui. Aqui você vai ter as categorias, tá? Mas você vai ter, por exemplo, aqui o curso de resíduos industriais. E aí vai ter uma carga horária de 15 horas. Gestão de cargos e salários, 40 horas. Atividades e operações de 30 horas. Lógica de programação básica. Recepcionista de hotel. Edificações. Desenho de mangá. Aí você vai ter também aqui, ó. Transporte, movimentação, segurança e saúde, tá? Nova ortografia da língua portuguesa, esse é bem legalzinho. 30 horas. Marketing pessoal. Então tem diversos cursos aqui bem interessantes. E que você vai ter pra você colocar no seu currículo. Se você fazer o curso porque você tem o certificado, tá? Então é bem legal mesmo, galera. Então tá com o tempinho extra aí na sua casa. Você pode estar utilizando o Prime Cursos pra estar estudando. Vamos partir agora pro segundo aplicativo? Bora lá. Segundo aplicativo, galera. Ele é o mais conhecido aqui, tá? Dentre os dois ele é mais conhecido. Ele tem mais de um milhão de downloads. Tem uma avaliação de 4,3. É o Udemy. Cursos e tutoriais. Tá? Então ele é bem mais simples também pra você mexer. Ele é bem legal. Tem classificação. Todo mundo ama o aplicativo. E vamos lá. Clicamos aqui no botão Instalar. Aceitar. E vamos fazer o download dele. Beleza? A gente clica aqui então sobre Abrir. Aqui você pode entrar com o Facebook se você quiser. Vamos fazer isso. ou também com o Google+. Beleza. Então, galera. Esse aqui é o aplicativo. Tá? Bem legal. Bem simples. Se a gente desce até aqui embaixo, a gente vai ter os cursos gratuitos. Tá? Olha só. Então são bastantes, tá? Vamos clicar aqui em Visualizar Tudo. Mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto deles. Começando com o Android. Criação de quatro aplicativos. Anota aqui. Tá? Você vai ter avaliação. E é totalmente gratuito. Vários cursos muito legais gratuitos. Aqui. Pra vocês. Tem os pagos também. Mas tem bons cursos gratuitos. Então, dois excelentes aplicativos aí pra vocês. O primeiro totalmente de graça. Esse aqui não. Mas tem alguns gratuitos também. E eu queria resaltar pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei. Se for novo por aqui, clica no botão inscreva-se. Não esquece de compartilhar esse vídeo o máximo que você puder nas redes sociais. Facebook, WhatsApp, Coplus, Twitter. Qualquer conta e qualquer rede social que você tenha. E nos vemos, como sempre, em um próximo vídeo. Muito obrigado. Por hoje é só. Eu fui. Valeu. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau.